Olha o Oxi, que casal nascer na família! Se você estava ansioso por esse vídeo, aproveite pra comentar Hashtag sereia que eu estou respondendo agora! Tô apaixonada, não posso mentir Eu faria de tudo pra ter ele aqui Mas estou impedida, a perna não tenho não Posso te ajudar, acalmo o coração Você terá as pernas, com ele vai casar Mas sua linda voz, você vai lindar A porção está feita, tudo pode tomar Agora minha voz vai ficar mais encantada Não beba! Eu te amo, meu Deus, joga isso fora Te quero, Ariel, e nada mais importa Se tu disser assim, vou casar com você É claro que eu aceito, você é meu bebê Eita, ainda bem que esses dois ficaram juntos, hein? E se você também gostou que a bruxa se deu mal Já deixe o like E já aproveito aqui para agradecer Pois batemos um milhão de gritos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!